Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, meu nome é Rogério Meda Chaves Eu venho trazer aqui hoje pessoal a minha coleção da Star Trek Esse box aqui em brilho De 10 filmes da franquia Star Trek E os filmes aqui com destaque para os atores William Chanter e Leonard Nimmo Que trabalharam aqui nos 10 filmes e eles atuaram em 6 Então esse box aqui é um box em brilho importado Com legendas em português de Portugal O áudio em inglês tem vários idiomas, francês, outras línguas Mas não tem áudio em português, somente a legenda em português de Portugal Mas as mídias aqui eu testei todas as compatrizes com o meu equipamento Rodou sem nenhum problema, não teve problema de área Eu comprei esse box aqui usado, numa livraria de usado, no seco Fiz uma troca lá, troquei umas séries que eu tinha E acabei adquirindo aqui esse box muito legal Que vem nessa caixa bacana, personalizada Com a Enterprise aqui, né Bem legal aqui, vou estar retirando aqui, ó Tá aqui Aqui ainda vem ainda esse cart Que estava solto, né Com algumas informações aqui, todas em inglês, né Tá aqui, pessoal Vem aqui, né Esse suporte aqui Com cada um aqui para colocar os filmes São 12 mídias Porque um Vem um Blu-ray aqui, especial duplo Com extras da produção Entrevista com o elenco Entrevista com o Leonardo Lima Ou o Wina Shank O Big Hoover, né Que participou também Patrick Stewart E tá aqui Para vocês verem Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó Olha aqui para vocês, vê que bacana Olha aí Vou começar aqui Pelos filmes, né Com o primeiro filme da franquia Que é aqui O filme Jornadas Estrelas Vamos chamar de Jornadas Estrelas 1 The Motion Picture, o título em inglês Que estreou nos cinemas Há mais de 40 anos atrás, né Em 6 de dezembro de 1979 O primeiro filme aqui lançado no cinema Com destaques para William Shunter E Leonardo Lima Nos personagens do Spock Leonardo Lima É o Dr. Spock aqui Né Com aquelas orelhas pontudas É um cientista, né E aqui Esse Blu-ray aqui O disco da Paramount Não tem uma arte interna Apenas nesse padrão E o encarte aqui Com a nova geração Do J.J. Abrams Aqui, né Propaganda do filme 2009 Que depois não é Quando terminar, vou falar desse filme 2009 Então aqui é o primeiro Blu-ray Esse filme, ele tem uma bilheteria de 139 milhões de dólares O segundo filme Que é o Jornadas Estrelas 2 A Ilha de Khan Ele estreou nos cinemas no dia 4 de junho de 1982 Na época ele concorreu com filmes de muito sucesso Como Blade Runner, de Harrison Ford E E.T. Spielberg Teve uma bilheteria de 97 milhões Que foi maior que Blade Runner Que Blade Runner foi um fiasco na bilheteria Esse aqui, ele foi Alcançou-se a bilheteria Que destaque dos atores William Chanter e Leonard Limon Tá aqui o disco, né Na cor cinza, né Não tem nenhuma arte interna É Vamos para o Jornada das Estrelas 3 A Procura do Dr. Spock Estreia mundial no dia 4 de junho de 1984 87 milhões de dólares foi a bilheteria desse filme Mesmo padrão, sem arte interna Aqui O verso A lombada Passando para o quarto filme da franquia A volta para casa Star Trek A volta para casa Foi lançamento mundial no dia 7 de maio de 1987 Conte-se com a grande observação Que é importante Direção agora de Leonard Limon Assume a direção desse filme É um filme que tem um tema ecológico Lá eles tem que salvar as baleias Tá tendo um problema na terra É um filme desse tema E aqui, Star Trek Parte 4 Mesmo padrão aqui Com essas Avisas aqui Essas advertências Do padrão americano E aqui O verso Lombada E a capa do filme Que sempre vem com esse padrão aqui Star Trek O quinto filme A última fronteira Agora a direção é de William Shantan Agora a direção é com ele Estreou no dia 6 de outubro de 89 Que ele teria de 63 milhões Tá aqui o filme A lombada E o verso O sexto filme da franquia Terra desconhecida The In Discovery Country Dia 6 de dezembro de 1991 Lançamento mundial Bilheteria de 96,9 milhões de dólares Mesmo padrão Capa Lombada Lombada E o verso Agora é importante esse filme que é o 7 Que é aqui um encontro de duas gerações Dois atores William Shantan Vai sair da franquia E entra Patrick Sturt Então o 7 Temos aqui Generations Ou seja Novas gerações 118 milhões de dólares Estreia mundial Dia 17 de novembro de 1994 Patrick Sturt Pra lembrar aí O Patrick Sturt É o ator Que fez os primeiros X-Men lá Que fez o professor Xavier Então ele trabalhou Muitos filmes da franquia X-Men Tá aqui O filme A Lombada E aqui o Peck Sturt O careca Esse excelente ator Que trabalhou em quatro produções da Star Trek Star Trek 8 E destaque pra esse filme Que é o último filme do William Shantan Participando Então ele despede aqui desse 7 O oitavo É o primeiro contato Teve uma bilheteria de 146 milhões E estreou nos cinemas No dia 21 de julho de 1997 Está aqui E Está aqui o disco E Vamos lá agora pro 9 O 9 que seria A insurreição Dia 17 Então 12 de fevereiro de 1999 Há mais de 20 anos atrás Insurreição Insurreição Bilheteria de 117 milhões E lojas O filme aqui Lombada E o verso Vamos lá E o último filme E o último filme agora Que é o Nemesis Que foi um grande fiasco E esse foi o grande fiasco Por quê? Vou explicar por quê Ele foi lançado No dia 14 de fevereiro de 2003 Está aqui o filme A Lombada O verso Estreou aqui no dia 14 de fevereiro de 2003 Com a bilheteria Nemesis Porque esse aqui é o Nemesis Bilheteria de 67,3 milhões Sabe com o forçamento? 60 milhões Então Um lucro aí de 7 milhões Que não cobra esses pesos No filme Então o filme não atingiu o lucro Tanto que ficou na geladeira Por 6 anos E razão pela qual Eu tenho um vídeo no canal Que eu já falo Da nova geração Que eu apresento A minha coleção Dos novos filmes Do Star Trek Então estou com um box Blu-ray de DVD fácil Só para mostrar para vocês Já vou aqui Só pegar aqui No armário E aqui Vou estar pegando aqui Mostrando Que é esse aqui Com o Crispy Com o Crispy Tá? De destaque Aqui para os filmes Ok? Tá aí Esse aí Eu já tenho um vídeo No canal Vou deixar um link Quem quiser ver Esse vídeo aqui Que trata dessa série Do Dia de Árvores Vai estar lá no link Na descrição Embaixo Tá bom? Então tá aí pessoal Para encerrar o vídeo Aqui para a gente finalizar Eu tenho aqui O Star Trek Extras Especial Features Que vem aqui Dois discos Expo Entrevistas O Bigover Pat Sturt Rick Chanter Leonard Limo E eu tenho aqui Os dois discos Ok? Então é isso aí pessoal Tá aí a coleção Star Trek Tá aqui a caixinha Tudo Os blocos São doze Dois Dez filmes E dois discos Extras Com legendas Em português De Portugal Pessoal Aproveita esse vídeo Aqui Para avisar Aí os inscritos Pessoal Que tá chegando Aqui Tá se inscrevendo No canal Que eu venho Publicando vídeos Terço e Quinta Em razão De falta de tempo E também agora Eu vou iniciar um curso Agora no meio de março Minha vida Vai ficar bem mais apertada E durante a semana Correria Falta de tempo Então eu resolvi Reduzir Ao invés de ser Terço e Quinta Vai ser nas quartas-feiras Um vídeo Nas quartas E vídeos Publicados Sábado e Domingo Aí eu consigo Traz aí pro canal Os vídeos Terço e Quinta Eu não consigo Então eu tenho que Infelizmente Diminuir aí Os vídeos Tá? Mas toda quarta-feira Agora eu vou estar publicando Ok? Esse vídeo aqui Tá sendo publicado Já Já programei Pra quinta-feira Dessa semana Agora Dia doze Tá sendo publicado Aqui dia doze De março Mas a partir da outra semana Aí no dia dezoito Na quarta-feira da outra semana Toda quarta Eu tô mudando isso Só pra avisar É só um pequeno recado Rápido Essa alteração Que eu tô fazendo Quero Agradecer você Que assistiu o vídeo Aqui pela sua audiência Você que é novo No canal Que curte filmes Aqui no canal Sempre tem Um conteúdo bem legal De filmes Série De shows Que eu sempre tô Trazendo livros Revistas Assuntos bem bacanas Do mundo cinematográfico Ok pessoal Peço a você Que se inscreva No meu canal Você que gostou O vídeo Gostou Curta o vídeo Você curtindo o vídeo Além de você Estar me ajudando Aqui no canal Você vai O Youtube Vai entender Que você gosta Do conteúdo aqui E sempre vai estar Te avisando Assim que novos vídeos Fão publicados É importante Que você curta o vídeo A sua curtida É muito importante Aqui Que vai me ajudar Muito Ok Quero desejar Os amigos E amigas Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau